Olá pessoal, vamos dar continuidade à aula sobre como configurar corretamente o seu sistema de proteção do computador. Hoje vamos estar falando sobre o controle da conta do usuário. O que significa o controle da conta do usuário? Isso é um programa que toda vez que você faz o download na internet, e quando você for executar este download no seu computador ou instalar no seu computador, ele vai te mostrar, vai te avisar se este programa é um programa confiável ou se é um programa potencialmente malicioso, se tem um fornecedor verificado ou desconhecido. Perfeito? Então vamos lá. Você abre o painel de controle, onde está toda a ferramenta de configuração do sistema, vem cá em segurança e manutenção, dá um clique aqui, ela vai abrir a central de segurança e manutenção, né? Aqui se você observa uma caminha aqui, ó, nenhum problema foi detectado pela segurança e manutenção, porque está totalmente configurado. Então, a gente só vai terminar com todas essas partes aqui que estiver corretamente, né? Tipo, aqui nós já configuramos o firewall de um vírus anterior, a proteção contra vírus também está configurada, né? Agora nós vamos falar sobre essa aqui, controle de conta do usuário. Depois nós vamos ver o resto. Mas todas têm que estar configuradas corretamente. Então, tanto no Windows 7, Windows 8, Windows 10, tem mais ou menos essas funções aqui, com uma pequena alteração, mas todas têm essa função aqui que a gente está procurando, alterar configurações de controle de conta do usuário. Então, você dá um clique aí e depois nós vamos dar uma olhada na manutenção também, em outros vídeos, né? As primeiras vão terminar a parte da segurança. Perfeito? Vamos abrir uma janela como essa aí no seu computador. Você dá uma lida. Controle de conta do usuário ajuda a impedir que programas potencialmente perigosos façam alterações no computador. Perfeito? O meu aqui está configurado para proteção padrão, né? Ele notifica somente quando os aplicativos tentarem fazer alterações no computador, que é a padrão. Isso é recomendável caso você use aplicativos conhecidos, e visite sites confiáveis, que é o meu caso. Eu abaixo o programa só de sites oficiais e programas originais. Caso você goste de visitar sites que não é originais, gosta de abaixar muito os jogos, o download dos jogos, você coloca aqui na opção máxima. Ele sempre vai te notificar quando os aplicativos tentarem fazer ou instalar software, que é o programa, fazer alterações no seu computador, né? E isso é recomendável caso você costume instalar novos softwares e visitar sites conhecidos. Então, entendeu? Toda vez que você colocar nessa função, ele sempre vai notificar quando os aplicativos tentarem instalar software ou fazer alterações no seu computador. Ele está dizendo aqui, isso é recomendável caso você costume instalar novos softwares ou visitar sites desconhecidos. Perfeito? Eu gosto de deixar na função padrão, que eu já conheço, né? Mas vamos falar dessas duas outras aqui. Essa primeira aqui eu não vou recomendar, por quê? Nunca vai te notificar quando os aplicativos tentarem instalar software ou fazer alterações no seu computador. Tem muitas aquelas extensões que vem, que fica ali nos navegadores, tipo no Google ou na Internet Explorer e tal, e no outro navegador. Fica difícil, o navegador fica pesado, fica tanto de coisa lá, você abre lá o navegador, você fica até assustado, porque é tanto de extensão, tanto de coisa, tanto de propaganda. É por causa das vezes que ele está configurado nessa função, né? E mesmo que ele estiver nessa função aqui, ele vai te notificar, mas se você aceitar também, as extensões vão ser colocadas no seu navegador ou no seu computador para fazer alterações, mas aqui você já sabendo que ele te notificou, né? E aqui é padrão, também eu vou te notificar. Aqui eu vou te notificar somente quando os aplicativos tentarem fazer alterações no seu computador e não esmaiciar a área de trabalho. Não recomendável. Escolha essa opção somente se o esmaicimento da área de trabalho levar muito tempo no computador. Mas não, não faça isso não. Essas duas coisas não aconteceram, não. Ou coloca na padrão ou na avançada, na máxima. Aí você escolhe. Depois que você escolheu uma dessas funções aqui, ou essa ou essa, você vem e dá o OK. Após dar o OK, está configurado o seu controle de contas do usuário. Como funciona isso na prática? Mas funciona o seguinte. Aqui, o meu já está configurado, deixa aí. Aqui tem o download. Esse download aqui, eu trouxe lá da pasta dos downloads, fiz um atalho aqui na minha área de trabalho. Esse download pertence a essa vassourinha, que é a Cerclean, da Periforme. É um programa de limpeza que ajuda muito na limpeza dos resíduos de internet. Você gosta muito de navegar, então fica aqui no seu computador. E esse programa ajuda muito a fazer a limpeza desses resíduos, deixando o seu computador sempre com um bom espaço, e limpo você navegar com bastante espaço. Aqui também tem uma outra vassourinha. Essa aqui é a original do Windows. Ela tem tanto na versão do Windows 7 quanto na versão do Windows 8 e no Windows 10 também. É a vassourinha original. Essa aqui tem uma função boa que é colocar em automático. Ou seja, quando você coloca na função automática, toda vez que você ligar o seu computador ou reiniciar o seu computador, ela faz a limpeza automaticamente. Ela fica fazendo a limpeza aqui, tranquilo. Nem vai aparecer, não vai abrir nenhuma janela aqui na sua área de trabalho. Fica ali fazendo a limpeza, leva de dois a três minutinhos, um pouquinho mais, talvez uns quatro, ou menos. Você pode navegar, abre seus programas naturalmente enquanto ela faz a limpeza. Depois que você faz a limpeza, ela fecha naturalmente e você está com bastante espaço para navegar tranquilamente. Na internet, nos seus programas, fazer o download, você vai ter bastante espaço e não vai te atrapalhar em nada. Em outra oportunidade, eu vou te falar mais um pouco sobre essas vassourinhas, como fazer as limpezas e tal, para deixar o seu computador sempre limpo, com bastante espaço, para não ter problema de memória depois. Porque se você deixar com muita sujeira, se você não fizer nenhuma limpeza, depois o seu computador trava. Fica difícil para você navegar, fica difícil para você abrir os programas e tal. Mesmo que você tiver um processador ótimo, excelente, se o seu computador estiver sujo, cheio de lixo da internet, eu vou te falar, o computador chega a trava. Eu tenho recebido inúmeros problemas desse tipo para me resolver e eu faço uma limpeza, tiro um ou dois vírus, o computador está tranquilo. Porque com a sujeira também vem muitos vírus, vem muita sujeira embutida. Então, é sempre bom a pessoa fazer uma limpeza do computador. Mas voltando aqui, aqui, esse download aqui, como funciona o controle da conta do usuário. Tem um download, você abaixou, vamos supor que você vai executar o programa. Aí você clica para executar o programa. Se o controle da conta do usuário não estiver configurado, quando você clicar, ele já vai instalar no seu computador, você vai fazer as configurações normais, já vai entrar. Se for um programa potencialmente perigoso, ele vai instalar da mesma forma. E com o controle da conta do usuário, que nós acabamos de configurar, toda vez que você coisar, ele vai aparecer aqui uma janelinha aqui dizendo para você que é um programa confiável ou não. Aí você faz a escolha se você vai instalar ou não. Com a sua livre e espontânea responsabilidade. Então é isso, pessoal. Mais um programa do programa de controle e proteção do sistema configurado. Na próxima aula vamos falar de mais um programa. E é isso aí. Dá um clique aí, um joinha para nós aí, compartilha o vídeo. E obrigado. Até mais.